Na Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré é representada por duas imagens. A que foi achada pelo Caboclo Plácido, em 1700, e a imagem que peregrina nas processões do Sírio. A primeira é feita de madeira e tem 28 centímetros de altura. Fica na Basílica Santuário de Nazaré, em um lugar especial, o Glória. De lá, ela só é retirada duas vezes ao ano, numa cerimônia conhecida como a descida da imagem, ou descida do Glória, que ocorre na véspera do Sírio e no aniversário de elevação da Basílica de Nazaré, à condição de santuário. Já a imagem que peregrina foi feita por um escultor italiano e possui traços amazônicos, passou-se a usar esta imagem a partir de 1969. É esta imagem que percorre as 11 romarias oficiais da quadra nazarena.